Bom, pessoal, o tema que me coube hoje foi ideologia de gênero. A Cláudia vai passar os slides, está dando para vocês verem bem? Ou seria melhor talvez apagar um pouco mais? Eu acho que se ficar mais escuro vai melhorar, né? E é bom que também aí eu não vejo com tanta facilidade se tiver alguém dormindo na minha palestra. Fica melhor. Bom, então, assim, o tema, ideologia de gênero. Eu vou começar mostrando o primeiro slide, ele mostra o logo do nosso instituto, o IRGB. Em seguida, nós temos uma apresentação minha aqui, que mostra que eu sou a presidente do instituto. E uma frase que eu tenho dito desde que eu comecei nessa militância, que não tem tanto tempo assim, eu preciso também esclarecer que existem muitas pessoas que são especialistas no tema ideologia de gênero. Eu não sou uma especialista no tema. Eu sou, como acredito que muitos de vocês aqui, cidadã, uma cidadã que despertou há algum tempo para a necessidade do engajamento na vida política. E esse foi um dos temas que mais chamou a minha atenção, até porque quando eu comecei a participar mais diretamente da Escola Sem Partido, claro que junto com a doutrinação ideológica, veio a questão da ideologia de gênero. Eu vou falar para vocês aqui, vai ser uma exposição, no final, aberta para perguntas, troca de informações, ideias. Mas depois vocês podem se interessar pelo tema, procurar pessoas que realmente sejam especialistas. Então, eu indico o professor Orley, que é o professor de Goiânia. Tem também esse livro, Gênero, Ferramenta de Desconstrução da Identidade, do padre José Eduardo. Eu estive com ele, ontem ele me presenteou esse livro, fiquei muito feliz, me ajudou também a montar a palestra. Então, eu tenho dito o seguinte, a política é como uma TV sem controle remoto. Se você não se levanta para mudar, você vai assistir o que não quer. E é isso que hoje nós já estamos vivendo. Nós estivemos silentes, adormecidos, anestesiados durante muitas décadas. E agora nós despertamos. Então, esse é um momento que eu considero fantástico da nossa existência como cidadãos. Nós despertamos e agora nós temos um longo caminho a percorrer. Marcelo, gostei muito do que você disse. Não dá para você sair daqui e chegar ali sem passar por vários estágios. É assim, na vida da gente, tudo é assim. Então, nós estamos caminhando. E que bom que nós podemos caminhar juntos. E eu disse uma vez, logo depois de uma das manifestações, eu estava aqui em São Paulo, estava junto com a Joyce, com a Carla, com o Marcelo, com muita gente, a Cláudia, não, a Cláudia acho que não estava nessa, mas muitas pessoas, a Patrícia Bueno, que está aqui, estava junto. E eu falei assim, gente, eu tenho um agradecimento a fazer ao PT, é um agradecimento profundo, de verdade. A gente estava tomando um vinho, celebrando, e aí eu falei assim, vamos brindar ao PT, porque foi graças ao PT que a gente se encontrou. Então, isso é verdade. Eu tenho tido a oportunidade de conhecer pessoas muito bacanas, que se não fosse todo o grande desastre que o PT e a esquerda causaram, a gente não estaria juntos, a gente estaria cada um vivendo sua vida. Eu fiz uma vez um Caia na Real, um episódio do programa que eu faço junto com o Luiz Felipe Orléans e o Bragança e o Tom Martins, pelo canal Terça Livre, às quartas-feiras alternadas, teve um dos episódios que se chamou assim, eu só queria viver a minha vida em paz, mas o PT não deixa. Então, é isso. Agradeço ao PT, porque estou aqui vivendo uma vida cheia de emoções. Bom, no próximo slide, a gente tem a Cláudia Castro, que acho que talvez alguns de vocês não conhecessem ainda pessoalmente, tiveram a oportunidade agora de conhecer. A Cláudia tem sido uma parceiraça. A gente começou juntas. Entre o primeiro e o segundo turno, um dia, a gente conversando, eu falei, Cláudia, nós temos que fazer alguma coisa. Não dá mais para continuar como está. Não dá. E aí foi muito interessante essa coisa dos sinais da vida. Eu acabei de falar essa frase, chegou uma mensagem para mim no meu celular, quando eu olhei, era de uma aluna minha de reiki. Eu sou mestre de reiki, para quem não sabe, professora de meditação e tal. E aí chegou uma mensagem de uma aluna minha de reiki, que não tinha nada a ver com o contexto político. E ela falou assim, Bia, nós precisamos fazer alguma coisa. Não dá para continuar. A frase que eu tinha acabado de falar, eu falei, Cláudia, isso é um sinal. A gente vai ter que fazer mesmo alguma coisa. E aí a gente começou a procurar pessoas que estavam com essa mesma percepção. E daí começou o nosso trabalho. Então, desde então, eu e a Cláudia, a gente tem participado de muita coisa juntas. E eu agradeço. Então, a Cláudia está ali. Muitas vezes ela gosta de ficar assim, igual assim. Ela está agora escondidinha atrás da pilaça, não gosta tanto de aparecer. Mas ela é fundamental nesse trabalho. Então, começando a palestra, o tema específico de hoje, o que é ideologia de gênero? Talvez muitos de vocês já conheçam bastante sobre o assunto. Outros podem estar sabendo disso agora. Então, a gente tem aqui uma foto de um menino e de uma menina. A princípio, vocês podem pensar que com a coroinha e o vestido seria menina. E lá com a calça de skatista, o cabelo curto, desarrumado, seria o menino. Não, é exatamente o contrário. Então, quem está de vestido e coroa, vestido de princesa, é um menino. E a outra com o cabelo desarrumado, é uma menina. Então, a gente tem visto esse termo menino, menina, nada disso. Meninix. Esse X, que tem sido usado para atormentar a nossa paz de espírito quando se trata das crianças e jovens. Bom, a gente achou bacana trazer essa citação aqui do que é a ideologia de gênero, do Papa Bento, que diz o seguinte, como vocês estão podendo ler ali, que de acordo com essa filosofia, ideologia de gênero, o sexo já não é considerado um elemento dado pela natureza. E que o ser humano deve aceitar e estabelecer um sentido pessoal para a sua vida. Em vez disso, o sexo é considerado pela ideologia de gênero como um papel social escolhido pelo indivíduo. Então, a criança nasce, gente, o que é esse bebê que acabou de nascer? É menino ou menino? Não sei. Já tem casais que escolhem nomes neutros, que não vão indicar, porque tem alguns nomes que são assim, Darcy, por exemplo, você não sabe, é menino ou menina. Então, já tem gente que escolhe nomes neutros, não quer usar roupinha colorida. E tem um casal, se não me engano, é na Inglaterra, que oculta o sexo da criança que eles tiveram. Realmente, ninguém sabe. Então, um dia a criança está vestida de menino, outro dia de menino, e para ninguém saber mesmo, e tem um nome desse que não dá para saber, e acham que estão fazendo alguma coisa muito revolucionária, alguma coisa muito bacana para a evolução da raça humana. Enquanto que, no passado, o sexo era escolhido para nós, pela sociedade, e hoje, então, ele vai ser escolhido pela pessoa. Quer dizer, não é nem pela natureza, é pela sociedade que vai escolher. A profunda falsidade desta teoria e a tentativa de uma revolução antropológica que ela contém são óbvias. Então, eu digo, eu costumo dizer o seguinte, gente, a esquerda, o mundo da esquerda, é o império da mentira. Eu não consigo encontrar um pingo de verdade em nada que eu vejo da esquerda. Em nada que a esquerda promove, eu consigo ver um pingo de verdade. E a gente tem que ter cuidado para a gente manter a nossa lucidez, porque você pode começar a duvidar da sua própria lucidez quando você vê todo mundo dizendo uma coisa que fere profundamente a sua consciência. E você fala, espera aí, mas será que eu estou louca? Sou só eu que penso assim? Então, essa repetição, não sei se alguém aqui já teve essa sensação, às vezes, de duvidar de si próprio, da sua percepção, quando você vê que todo mundo à sua volta percebe diferente. Gente, esse é o objetivo deles, esse é o escopo da esquerda. É aquela história de que uma mentira repetida milhões de vezes ela se torna verdade. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não deixar isso acontecer com a gente. E, para isso, os amigos, as companhias são fundamentais. A gente ter contato com pessoas que pensam como nós, que sentem e percebem como nós. Isso é absolutamente fundamental, porque, senão, se a gente estiver distraído, a gente pode se deixar levar pelo tal do inconsciente coletivo. Quando a gente vê, a gente está repetindo um monte de besteira também, achando que um neném, que o fato de ter ou não comer... Eu gosto muito da Luana Bastos, das coisas que ela fala. Ela fala um monte de bobagem, eu gosto do jeito que ela fala. Não é porque você quer, com essa sua mente doente, acreditar que você vai ser menino ou menina. Se tem pinto, é menino. Não tem pinto, tem xeré, é menino. E acabou. Isso é a realidade. Isso precisa ser repetido, porque a esquerda quer nos infernizar com a retórica da mentira. Bom, nós, adultos, estamos protegidos disso, gente. Bem mais protegidos. As crianças, não. Elas são absolutamente vulneráveis a essa mentira. Então, a ideologia de gênero é uma moda muito negativa para a humanidade, embora se disfarce, isso é muito importante, se disfarce com bons sentimentos e em nome de um alegado progresso, alegados direitos, ou em um alegado humanismo, porque você nunca vai ouvir da esquerda as verdadeiras intenções. Eles sempre trazem motivos que, se você olhar, são humanistas, são lindos. Como é que você pode dizer que você não quer a igualdade? Como é que você pode dizer que você não é contra o preconceito, contra isso, contra aquilo? Só que o que está por trás disso, o objetivo deles, não é nada disso. Eu acho que o objetivo deles é nos enlouquecer. E, além disso, tomar o poder, fazer com que o Estado seja totalitário, destruindo a família. Bom, no próximo slide, a gente vem vendo identidade de gênero, é um modo... O que essa teoria diz? É o modo como a pessoa se vê. E, a partir daí, se utilizam dois termos. Então, um deles é o transgênero. Então, a pessoa... O que é um transgênero? É a pessoa que não se identifica com as características do gênero. A ela designados no nascimento. Então, assim, eles reconhecem que aconteceu algo com o nascimento. Ou nasceu um ser, uma pessoa, com um piu-piu. Ou nasceu com uma xerequinha. Então, ok, nasceu aquela criancinha, mas aquilo ali, gente, não é importante. Aquilo ali não vai designar nada, se é um menino ou uma menina. Aquilo é apenas um acidente da natureza. Mas, depois, a pessoa vai definir se aquele menino, ele se sente um menino ou não. Então, aí a gente vê aqui, se gênero, se gênero, é a pessoa que se identifica com as características do gênero a ela designados no nascimento. Então, olha que beleza. Você nasce e daí você escolhe, depois de um tempo, se você é uma menina ou se você é um menino. Mas o seu nascimento não determina isso de forma alguma. Você é livre para escolher. O dia que eu ouvi isso, eu falei, gente, eu sou o quê? Eu sou cis? Como é que é esse negócio? Agora eu sou cis? Que absurdo. Quer dizer, ainda por cima, eles precisam complicar tudo. Você não pode ser só um menino ou uma menina. Você ou é você uma mulher cisgênera, uma mulher cis, ou você vai ser transgênero. Então, eu não me identifico com a minha biologia. Mas, vocês estão achando que complicou, mas, olha, vai ficar muito pior do que isso. Podem ficar tranquilos. Então, olha só. Mas tem uma distinção entre sexo e gênero. Claro, porque não dá para negar que, fisicamente, você pega um menino ou uma menina, tem as diferenças. Mas aí fica fácil. O sexo se refere apenas à biologia. Então, os cromossomos, hormônios, gônades, ovários e testículos. Então, a anatomia, isso é o sexo. Mas isso não é determinante para a sua identidade, de forma alguma. Para a sua identidade, o que vai importar é o gênero que você vai livremente adotar. Então, assim, trata sobre a sua própria noção de quem você é. Se você é homem, se você é mulher, se você é transgênero e etc. O gênero tem a ver com as qualidades. Feminino e masculino. Está fácil, não está, gente? Está tranquilo, não é? Então, vai ficar mais fácil ainda. Vocês vão ver. Olha só que bacana. Olha que maravilha. Eu adoro esses discursos psicopatas. Eles me deixam tão calminha. Se vocês soubessem, à medida que eu ia preparando essa palestra, cada slide desse era um palavrão que eu soltava. Aí eu falei, Cláudia, deixa eu xingar agora, porque eu não posso xingar na palestra. Entendeu? Então, assim, sem brincadeira, foi ficando muito, né? Assim, é muito estressante você ler ou você ouvir, né? Um psicopata falando como se aquilo fosse verdade. E o pior, né? Assim, você não tem como contra-argumentar, porque eles não usam de argumento. Se você tentar falar alguma coisa, o máximo você pode levar uma porrada, né, Leandro? Né? Os argumentos deles, né? Eles partem para cima. Né? Então, assim... Mas, olha só que beleza, gente, vocês podem escolher qualquer um desses. O Facebook americano já tem 50 e 56 gêneros disponíveis, a sua escolha. Olha que delícia. O brasileiro ainda não tem esses todos, e eles estão com uma certa dificuldade de tradução, porque tem alguns gêneros que só existem algumas palavras na língua inglesa, ainda não encontraram a tradução, mas daqui a pouco eles vão encontrar, porque não vão querer ficar atrás, né? Se lá nos Estados Unidos já tem 56 gêneros, nós não podemos ficar atrás. Então, vocês já podem ir olhando e escolhendo aqueles que vocês acham que têm a ver com vocês. Olha que lindo. Esse aqui são só alguns exemplos. Então, você pode ter... Ai, gente, esse é um dos meus preferidos, é o gênero fluido. Eu adoro. Porque, assim, eu acordo me sentindo mulher. Aí, hoje, eu sou mulher, né? Então, tá, feminina, vou, passo batom, né? Amanhã eu posso acordar me sentindo muito macho, né? Então, eu sou homem. Gente, e ai de quem disser que eu não sou. Se disser que eu não sou, você é o quê? Nazista, fascista, racista, homofóbico, golpista, não passarão. Tudo isso vem junto, tá acoplado, né? Uma coisa só, tá? Então, ai de quem disser que eu não sou, né? O gênero fluido, esse é um dos meus favoritos. Por favor, escolha nesse cardápio, tá? Então, olha quantos, né? Vamos ver aqui no slide seguinte, a gente vai explicar alguns. Olha só o andrógeno, né? Então, o andrógeno, alguém que não se identifica, né? Não se apresenta como, apenas como homem ou como mulher. Andrógeno é utilizado por quem tem qualidades masculinas e femininas, tá? Você é as duas coisas. Você também pode ser agênero. O a, ele é uma negação, né? Na frente. Então, assim, alguém que não se identifica com qualquer tipo. Gente, mas são tantas, mesmo assim. Não, eu não quero nenhum, tá? As identidades de gênero. Esse termo também pode ser utilizado por alguém que, intencionalmente, não demonstra qualquer representação de gênero reconhecida. Há quem passe por tratamentos hormonais, ou seja, para não parecerem homem nem mulher. Então, você vai olhar e você não sabe o que aquela pessoa é, porque ela não é nada. Ela não é homem nem mulher, ela não é, não adianta. Ela é a gênero, ela não tem gênero, tá? Olha só, esse é bom, né? Mas, olha só, então, voltando aqui, ó. O cis, né? Sempre que você vira, assim, o cis, tá? Você sabe que são todos os termos de cis, que tem três tipos, né? São para as pessoas que, a pessoa que não é trans, tá? Que não tem uma identidade de gênero, ou que não se apresenta de maneira incomum. Então, assim, eu nasci biologicamente mulher, né? E eu me sinto mulher, então, eu sou cis. Bacana isso, né? Você nasceu, Leandro nasceu homem. Você se sente homem, Leandro? Então, você é um homem cis. Olha que legal. Gente, o bom da vida é isso. Todo dia a gente aprende alguma coisa. Alex, Alex, você é cis? Sim, com certeza. E isso é um papo legal para uma paquera, né? Você conhece a pessoa, assim, pelo Facebook, está paquerando, sei lá o quê. Então, você já manda logo essa, né? Para se a pessoa é cis ou não, porque isso pode evitar uma certa decepção no futuro, né? Então, você tem a mulher cis, que ela nasce mulher, ela se sente mulher, ela se comporta como mulher. Ela não tem conflitos quanto à identidade sexual dela. O homem cis, ele nasce homem, ele se sente homem, ele gosta, não tem conflito, ele é um homem cis. Aí tem simplesmente a pessoa cis também, né? Porque tem essa coisa de pessoa que é assim. Ah, você está saindo com alguém? Ah, eu estou saindo com uma pessoa. Ou seja, hum, né? Você já sabe que a coisa está meio complicada, né? Quando fala que é uma pessoa, né? Então, ok? Bom, mas tem também, olha que lindo, o duplo espírito. Esse é fantástico. Qual o seu gênero? Meu gênero é duplo espírito. Duplo espírito, porque eu quero dupla personalidade, o que que é, né? Então, esse atribui aí uma tribo unida aos Estados Unidos, uma tribo de índios, não sei o que e tal. Então, esse assim é o duplo espírito. Vocês podem escolher. Gente, é o seguinte, não pode reprimir, tá? Se vocês escolherem qualquer um, ninguém pode dizer que você não é aquilo. Se dissesse uma violência à sua pessoa, você pode reclamar, no diretório do PT. Vai lá e reclama, tá? Olha só. Tem o fluido, que eu já falei para vocês. Então, esse é o meu preferido mesmo. E tem o gênero não conformista. Eu também gosto desse. O não conformista, assim, eu não gosto de nenhum, não me conformo com nada disso. Entendeu? Então, olha só. Ele fala assim, alguém que tem aparência ou cujo comportamento não segue o que a sociedade espera da aparência, tá? De maneira de uma pessoa daquele gênero agir. Então, você tem os transformistas, garotas masculinas, pessoas transgêneros. São alguns exemplos dos gêneros não conformistas. Até o fim da palestra, cada um vai poder escolher o seu, tá, gente? Bom, e aí, outra aqui, ó. Tem o transexual, que geralmente são aqueles que passam pela cirurgia. E aí é interessante. A minha irmã, a Ruth, mulher do Miguel na Ghibli, escola sem partido, ela é procuradora de justiça. E ela estava me contando que, acho que foi na quinta-feira agora, ela foi fazer uma sustentação oral no tribunal, né? E era um caso de um homem que não era cis, ele não se sentia homem, então ele quis mudar o nome dele para um nome feminino. Então, ele requereu, fez uma petição e tal. E o juiz concedeu, deixou ele mudar de nome, então ele, sei lá, o Zé ia passar a chamar Marcela. Ok. Só que a Marcela achou que isso não era suficiente. Então, ela pediu para quê? Pediu ao tribunal que, na certidão de nascimento do José, né? Passasse a constar que era Marcela, sexo feminino. Aí a Ruth, minha irmã, procuradora de justiça, que tem ele fiscal da lei, né? Ela fez essa sustentação dizendo que isso não era possível. Porque isso era uma falsidade ideológica. E falsidade ideológica, gente, é crime previsto no Código Penal. Crime de falsidade ideológica. Bom, a pessoa estava pedindo ao tribunal que cometesse um crime de falsidade ideológica. Só que, aí ela falou assim, se ao menos, se ao menos, foi apenas um argumento, né? Se ao menos essa pessoa tivesse feito aquela cirurgia de sexo, né? Aí poderia até requerer, mas pelo menos teria feito a cirurgia. Não teria piu-piu, né? Porque com piu-piu não dá para dizer que é mulher, gente. Não dá, né? E aí, ela falou isso, que pelo menos tivesse feito a cirurgia. Essa parte do piu-piu, ela não falou no plenário, não. Eu que estou falando aqui. Mas ela falou, teria que pelo menos ter feito a cirurgia. Sabe o que o tribunal falou? O tribunal decidiu que seria um absurdo exigir que uma pessoa se mutilasse para poder ter o sexo que quisesse. Então, o tribunal concedeu que aquele homem com piu-piu agora tenha na sua certidão de nascimento sexo feminino. Gente, eu xinguei muito quando ela me contou isso. Eu xinguei muito, mas agora eu já estou calma. Então, eu posso contar essa história. Calma. Mas, na hora, eu xinguei muito. Mas, aí, a gente sempre tem que tirar um proveito das coisas. Então, assim, eu estudando essa matéria, eu acabei descobrindo também que tipo de trans que eu sou. Porque vocês estão vendo que tem um trans aqui com asterisco? Asterisco quer dizer que é aberto. Você não precisa escolher ser transexual. Você pode ser trans qualquer coisa. Qualquer coisa. Asterisco é aberto. Então, isso é a coisa mais libertária que tem. Mais democrática, libertária. Para que fechar? Ah, eu sou transexual. Não, você é transe o que você quiser. Então, eu consegui escolher que tipo de trans que eu sou. Transtornada. Que é assim que eu fico sempre que eu vejo essas histórias. Realmente, é assim que eu fico. Bom. Não foi sabotagem de vice, não, né? Querendo sabotar. Bom, então tá. É igual, gente. Tá na moda esse negócio de vice passar a perna no presidente. Ela é vice. Eu já devia estar preparada para isso. Mas tudo bem. Não vai ter golpe. Não vai ter golpe. Então, vamos lá. Origem da questão de gênero. Então, assim, como é que isso surgiu? De onde veio essa história de trans isso? Mulher cis, homem cis. De onde veio essa loucura? Então, assim, a gente estudando, a gente vê que isso veio do marxismo. Então, Marx e eles já diziam que a família é vista como uma instituição endemicamente perversa. Presta atenção, gente. Que precisa ser pulverizada, destruída, né? Para que haja revolução. Então, olha a origem disso daí. Lá em Marx, né? Depois, prosseguiu no feminismo. Então, a plataforma de ação de Pequim, em 1995, que foi o encontro lá das mulheres em Pequim, consagrou três inovações, tá? Das situações dos direitos da mulher. O conceito de gênero, então, foi em Pequim, gente. Isso não estava imprevisto em lugar nenhum. Nos relatórios, quando eles estavam fazendo os relatórios, onde tinha a palavra sexo, estava tratando o sexo feminino, masculino, as mulheres mudaram para gênero. Então, foi em 1995, a primeira vez que isso foi escrito, colocado num documento oficial da ONU. Elas trocaram sexo por gênero. E, a partir daí, isso começou a se alastrar pelo mundo, tá? A noção de empoderamento... Adoro essa palavra. Nossa, também me deixa calma. E o enfoque da transversalidade. Então, essas três coisas surgiram lá nessa conferência, né? Em Pequim. E o neomarxismo, né? Que é o projeto de subversão social desenvolvido pela Escola de Franco e pelo pós-estruturalismo de Michel Foucault, né? De 1926 a 1964, tá? Então, essa é a origem disso que a gente está vendo hoje sendo implementado no Brasil, e não é só no Brasil, é no mundo, tá? Teve essa origem em 1995, em Pequim, que foi trazido para algum documento oficial. Claro que, antes disso, o Monbovoa, várias pessoas já falavam sobre isso, né? Essa história do gênero, do lugar, da identidade da pessoa, da identidade sexual. Então, assim, o efeito sobre a análise da situação da mulher, na conferência de Pequim, né? Antes, era feita com base na biologia. Então, você definia quem era a mulher com base na biologia. Então, até 1995, viu, gente? Ninguém tinha dúvida de que eu definia se uma mulher era a mulher, era a biologia. Após essa conferência, não é mais, tá? Então, depois, ela é feita a partir da compreensão, não é como ficou mais fácil? Da compreensão das relações entre homens e mulheres, como produto de padrões determinados social e culturalmente, e, portanto, passíveis de modificação. Antigamente, era só você olhar, né? Você ia lá e olhava, um menino, um menino. Não, não é mais assim. Agora, você tem que fazer essa ponderação toda, a partir da compreensão das relações. Ficou mais fácil o mundo, né? Eu gosto que o mundo da esquerda, ele é simples e verdadeiro. Simples e verdadeiro. Bom, então, as relações de gênero passam a constituir o centro das preocupações e a chave para a superação dos padrões da desigualdade. Olha o que o Papa Bento XVI falou. Sempre tem uma palavra bonita, sempre tem uma roupagem bonita, tá? Para enganar a gente, né? Bom, e como é que está a educação brasileira, hein, gente? Com a ideologia de gênero, em que pé que está isso? Bom, a temática da ideologia de gênero é uma bandeira promovida em todo o mundo ocidental. Então, não é só no Brasil, né? Então, até começou lá em Pequim e no mundo inteiro é assim, gente. Isso é muito impressionante, porque a gente percebe que tudo isso faz parte de uma agenda internacional. Porque as coisas não surgem, as coisas que surgem no Brasil, vamos pensar. Nós temos uma cultura no Brasil, muito diferente de culturas de outros povos, socialmente. Nossa cultura é muito diferente da cultura do povo inglês, tá? Então, não só falando do gênero, mas falando dessa agenda esquerdista. Vamos pensar. Surge no Brasil essa história de lei da palmada, que é a outra excrescência, tá? E, surpresa, isso tinha surgido na Inglaterra alguns anos antes, surgiu nos Estados Unidos. Peraí, mas como? Sociedades tão diferentes vão ter a mesma ideia? Os legisladores estão pensando a mesma coisa? Lá na Inglaterra, com os problemas que eles têm, aqui no Brasil, com os nossos problemas, os legisladores estão pensando a mesma coisa? Lei de palmada é a solução? Então, gente, a lei da palmada, que proíbe os pais de dar uma palmadinha aos seus filhos, e eu me sinto absolutamente livre pra falar da lei da palmada, porque eu nunca dei nenhuma palmada aos meus filhos, mas não dei porque não precisou, né? Eu tenho dois filhos e os meus filhos a gente sempre conseguia. Botava de castigo, resolvia. Se botasse de castigo e não resolvesse, você ia ter que dar uma palmada. Ou, imagina uma criança atentada, né? Quer atravessar uma... Gente, num momento de risco, você até pra proteger a criança, você dá uma palmada? Isso é necessário, né? Mas não pode, agora é crime. A humanidade era palmada, né? Então, assim, isso, assim como essa história da lei da palmada, muitas outras coisas, tudo isso faz parte dessa agenda da esquerda internacional. Então, assim como a ideologia de gênero, não é só no Brasil, isso está espalhado pelo mundo. O objetivo é sempre detonar a coesão familiar para fortalecer e integrar os governos. Como vocês falaram, no vídeo de vocês, da direita, é a questão do Estado totalitário, né? Então, o objetivo deles é o totalitarismo. E a família, vocês colocaram no vídeo e no estatuto, a família é o maior óbvio que existe aos governos totalitários. Tá? Posso até complementar um pouco? Por favor. Porque todo esse processo... Então, complementando um pouquinho o que você está dizendo, esse processo é durante o período revolucionário só, né? Porque quando ele chega ao poder e fica hegemônico, é o contrário. Porque o Che Guevara fuzilava gays, né? Fuzilava gays, fuzilava... Eles têm esse ódio. Esse é um processo revolucionário. Ou seja, ele quer perverter a sociedade para a sociedade estar completamente, por exemplo, contra aqueles que podem impedir isso, que são os militares. Então, assim, você tem que preparar a sociedade para ela estar contra os militares, que são a única instituição que, de repente, pode acabar com o meu projeto de poder. E a família, né? E quando você fala isso é uma agenda internacional, isso é da nova ordem mundial, que se alinhou com a esquerda alguns anos atrás, porque eles perceberam que ganhavam muito mais dinheiro com os governos de esquerda. Perfeito. É isso mesmo. Então, começa com esse discurso que tudo é lindo, ser gay é um must, né? É maravilhoso, é isso, é o ideal de uma sociedade, porque não é só, gente, não é tolerar. Porque eu sempre digo o seguinte, a sociedade brasileira é uma sociedade altamente tolerante. Vai dizer, vai botar cota no Brasil, cota para negro. Como assim? O Brasil é o país da miscigenação. Quem distingue aqui quem é negro e quem não é? É muito difícil, né? Então, gente, você vê louro de azul com um avô que veio, sabe, assim, baiano, cujo bisavô veio dar... Então, assim, não tem isso no Brasil, não existe. Isso é mentira, mais uma vez, mentira. Mas eu pude acompanhar uma amiga, minha colega procuradora, Roberta Kaufmann, que ela foi contra as cotas, né? Foi a teoria dela, a tese de doutorado, foi contra as cotas. E ela defendeu isso no Supremo, o DEM, foi o único partido, ela procurou todos os partidos, o DEM foi o único que permitiu, que topou entrar com o Madin. E foi um horror, ela foi massacrada no Supremo e foi de 11 a 0 a favor das cotas na UNB. E ela tem um livro que mostra toda a mentira, toda a falácia dessa história das cotas, principalmente no Brasil, as ações afirmativas. No Brasil não existe, não existe o racismo não institucional, não dessa forma. Você pode ter pessoas que não gostem de uma determinada raça. Por exemplo, eu tenho a mãe de uma amiga que ela não gosta de negro de jeito nenhum. É ela, com a cabeça dela. E ela tem o direito de não gostar, sabe? Eu posso ter o direito de, de repente, não gosto de ruivo, sei lá, tá? A pessoa tem o direito de não gostar. O problema é você expressar, você tratar alguém mal, desigual, em razão, da raça. Isso é que é racismo. E no Brasil isso não existe. Institucionalmente não existe nos Estados Unidos. Negro não podia entrar no mesmo restaurante de branco. Negro não podia frequentar a mesma escola, não podia andar no mesmo ônibus. Ali havia necessidade de ações afirmativas para proteção daqueles que eram mais vulneráveis. No Brasil nunca houve isso. Então, aqui mais uma vez o império da mentira. Então, é toda essa coisa de agenda internacional no Brasil. Isso, para mim, é uma grande palhaçada. Porque o Brasil é o país da miscigenação. E o brasileiro não é racista, não é preconceituoso. Nós somos o país, um povo extremamente tolerante. A gente recebe bem os estrangeiros. Aí, daí, querer que a gente receba bem. Terrorista que está sendo importado para o Brasil, não, isso a gente não vai aceitar. Mas o Brasil sempre aceitou bem as raças, os credos, as pessoas em geral. Bom, então, assim, ideologia de gênero na educação brasileira. O que se verificou? De 1997, olha que o negócio em Pequim foi em 1995. A 2005, não houve ação política significativa. Mas, nas universidades, aumentaram os departamentos de gênero e quantidade de ONGs pró-gênero. E, gente, é interessante que começou o que? Há haver muito investimento. Eu converso com pessoas e falam assim, Bia, eu não consigo fazer uma tese se a minha tese não for, por exemplo, para defender gênero, essas coisas. Não tem dinheiro para a minha pesquisa. Só dão dinheiro para as pesquisas que estão de acordo com as agendas da esquerda. Se estiver fora da agenda da esquerda, você não consegue sobreviver. Em 2005, já foi instituído um prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, para redações de alunos de diversos níveis sobre o tema. Depois, a gente vai passar, em outro slide, alguns cartazes que seguem esse programa do MEC. Então, as escolas, elas premiam alunos e as escolas são premiadas também. E recebem mais verba por isso também. Então, crianças tendo que fazer cartazes, por exemplo, que mostram homossexualismo, não sei o quê. Porque isso é bonito e é a forma como isso é passado nas escolas. Em 2014, eu assisti isso, porque aí eu já estava atuando na questão da escola sem partido. O Congresso Nacional varreu, extirpou da lei, do Plano Nacional de Educação, a ideologia de gênero. Estava no projeto, foi uma guerra. E nós conseguimos, graças à bancada evangélica, que atuou muito forte, o Congresso hoje é bem mais conservador, conseguiu retirar do Plano Nacional de Educação o termo gênero. E, em seguida, a gente começou uma batalha nos estados e municípios. Muitos de vocês devem ter participado disso. Eu me lembro que eu gravei um vídeo do Escola Sem Partido, ensinando as pessoas como fazer. Olha, vão para as assembleias, vão para as câmaras municipais, eles têm até tal data para votar, conversam com os vereadores, juntem pais, mães, avós, tios, padres, pastor, vão para as assembleias, não deixem ele votar. Por quê, gente? Havia um risco enorme. Embora fosse ilegal, porque tinha sido extirpado do Plano Nacional, e isso não poderia ser incluído, os governos, eles não abandonaram essa ideologia de gênero, essa tentativa de impor a ideologia de gênero. E aí o MEC começou a querer, baixou uma resolução, inclusive tornando obrigatória nas escolas o uso de banheiros, banheiros transgêneros, que seria banheiros de meninas usados por menino, no banheiro de menino usado por menina, querendo impor isso. Eles pegaram realmente pesado, e foi aí que eles começaram a se dar mal, porque a sociedade começou a acordar. As pessoas não estavam muito ligadas no tema. Ai, Deus do Gênero, não, é o quê? É para tratar todo mundo igual? Não, é bonito, é só a favor. Só que daí eu comecei a botar nos vídeos, mãe, acorda! Tua filha de seis anos, tua filha de oito anos, vai para a escola, vai entrar um menino de 14, sei lá do quê, no banheiro dela, porque ele vai dizer que o nome dele é Geraldo, mas ele se sente Lulu, e vai entrar lá. E aí de quem tentar barrar? Lulu, de entrar no banheiro. Então, acordem, isso também, eles começaram a soltar resoluções, o Ministério Público, que é altamente aparelhado, lá no DF, pelo menos é, soltou notas para que os shopping centers começassem a usar banheiros transgêneros, a permitir que homens usassem banheiros de mulher. E eu me lembro que eu fui ao cinema um dia, logo depois que o Ministério Público soltou a resolução, eu, a Cláudia e a Silvia Mariosi, uma juíza amiga nossa, a Silvia fez uns cartazes, e nós fomos ao shopping, ao cinema, com os cartazes na bolsa, e antes de ir para o cinema, a gente foi para os banheiros pregar. Não, aceite ideologia de gênero, não aceite homem nesse banheiro, mulher, expul. E a gente colando os cartazes, as doidas, vamos para o cinema, mas antes de dar uma passadinha no banheiro e faz um ativismo primeiro. É, tem que ser. Então, gente, apesar do Congresso Nacional, e eu sou uma grande defensora do Congresso Nacional, não estou falando aqui que eu defendo parlamentar, corrupto, esse tipo de coisa, não. Eu defendo o poder legislativo, porque esse é o poder mais próximo da gente, gente. O judiciário, a gente não tem, a pior ditadura que existe é do judiciário, porque você não tem a quem recorrer. E eles são, aqueles homens, todos são pessoas concursadas, com vitaliciedade, não tem como você tirar. Quando consegue tirar por corrupção o castigo deles, é se aposentar com todo o salário deles, com toda a remuneração. Então, o judiciário é quase que inacessível, intocado. O executivo é mais difícil a gente, conseguir ter acesso por dentro. O legislativo, não, porque é a casa do povo. Então, a gente tem que prestigiar os parlamentares e lutar lá dentro do Congresso. E lá, o Congresso, ele respondeu ao clamor da sociedade. E as câmaras municipais, e nos municípios, eles, os vereadores, nos municípios, os deputados dos estados, eles responderam ao clamor social. Então, nós temos muito mais chances de influenciar o legislativo. É por isso que eu defendo o legislativo por ser a casa do povo. E aí, gente, o que aconteceu? Tinha gente que me ligava, Bia, eu estou desesperada, eu estou aqui no interior do Piauí, e na minha cidadezinha, aqui no município, está passando a ideologia de janeiro. O que eu faço? Eu falo, você vai atrás do padre, do pastor, junta todo mundo e vai para lá, para a Câmara Municipal. Não deixem, não deixem. Vamos lá, com faixa, cartaz. Não, ideologia de janeiro, vamos lá, falem que é ilegal. Passa meu vídeo. Eu fiz um vídeo jurídico mostrando a inconstitucionalidade da ideologia de gênero, porque tem lá o Pacto de São José, que fala que são os pais que são responsáveis pela consciência dos filhos. O Estado não pode, a escola não pode, o professor não pode. Então, e foi muito bacana um dia que eu liguei o... Botei, entrei no Twitter, e quando eu entrei no Twitter tinha uma mensagem do Carlos Bolsonaro para mim, o Carlos é vereador do Rio, e aí ele mostrou, tirou uma foto, lá na Assembleia, na Câmara Municipal, o meu vídeo passando no telão, ele dizendo, vereadores do Rio assistindo o vídeo da Arroba Biaqui sobre ideologia de gênero. Eu fiquei super feliz. Falei, poxa, que bom, esse é o objetivo do meu trabalho, alcançar as pessoas, levar a informação de forma simples, porque eu, por ter um background, uma formação jurídica, muitas vezes eu tenho uma compreensão que, às vezes, o leigo, a pessoa que não é do meio jurídico, tem, dá de uma situação, a pessoa só acha estranho, a gente tem aquela intuição, e isso está esquisito, mas aí vem o advogado, o operador do direito jurídico e dá o fundamento, aquilo não é só esquisito, não está só cheirando mal, aquilo é ilegal, aquilo é inconstitucional. E daí eu procuro fazer meus vídeos de uma forma bem, numa linguagem bem coloquial, isso, aquilo, e dá um resultado. Eu fico muito feliz. Então, nesse dia, eu fiquei felicíssima de ver os vereadores do Rio assistindo e votaram contra, no Piauí, em Minas, e foi bacana que as pessoas me ligaram depois ou mandaram a mensagem de Bia, deu certo, eu passei seu vídeo para o vereador, eu levei o padre, eu levei o pastor, eu juntei as famílias e a gente virou o resultado, a ideologia perdeu. E foram pouquíssimos municípios brasileiros que a ideologia de gênero passou, pouquíssimos, e a gente podia perder de lavada. Foi o trabalho da sociedade, gente, foi o trabalho da sociedade. E aí, cada um de nós, cidadãos, está de parabéns, isso foi uma causa que nós abraçamos e nós vencemos. Mas, a gente sabe, a gente está percebendo, a esquerda, ela nunca se dá por vencida. É impressionante, nunca. Nós temos que aprender com eles, hein, gente? Nós temos que ter persistência, a gente não pode desmorecer. Eu aprendo, um bocado, com a esquerda. Então, olha só, a sociedade, mães, pais, professores, foram para as câmaras, para as assembleias e nós conseguimos vencer. A sociedade está vitoriosa, mas as investidas contrárias não estão. Então, aqui, eu botei uma foto, isso foi lá dentro do Congresso, das pessoas lá, brigando contra a ideologia de gênero, está certo? E assim como essa do Congresso teve pelo Brasil inteiro, se a gente pesquisar pela internet e nos Facebook da vida vai ter um monte pelo Brasil inteiro e foi uma das causas que mais me trouxe satisfação. Eu fiquei muito feliz porque, gente, essa foi uma super batalha. E aí, o MEC insiste, né? A esquerda não desiste. Olha que lindo esse cartaz. Engraçado, eles são contra o cartaz do Escola Sem Partido, que tem os deveres dos professores que decorrem da lei, mas eles não encontram um cartaz que diz o contrário do que a lei e a Constituição dizem. Não é interessante? Olha o cartazinho do MEC. Professor... Arrobinha, é quase que o X, né? Professor, professora, né? Ninguém pode lhe impedir de discutir gênero, sexualidade na escola. Ninguém? A Constituição pode. Eu, como mãe, posso. Você, como cidadão, pai, tio, avô, você pode. Não só pode como deve em defesa da sua família. Você, então, só pode como deve, tá? Denuncie. Vamos denunciar. Nós vamos denunciar e estamos denunciando. São os professores doutrinadores que querem enfiar essa porcaria dessa ideologia. Eu fico calma nesse tema, é impressionante. Eles querem enfiar o ela abaixo e na cabeça dos nossos filhos essa porcaria de ideologia, de gênero. Então, nós temos obrigação, sim, de fazer alguma coisa. É impressionante, gente, como eles têm a cara de pau de fazer um cartaz desse e divulgar. E a outra aqui, planos de educação. Igualdade de gênero, sim. Discriminação, não. Então, para eu não discriminar um gay, eu tenho que virar um transexual? Gente, eu fiquei sabendo ontem, uma médica que falou que 0,02% das pessoas não se sentem confortáveis com a sua identidade, digamos assim, sexual. Não vou usar a identidade de gênero porque eu não vou usar a linguagem deles. Mas a identidade sexual, ser o homem, não se sente homem. Não tem nada a ver com orientação sexual. São coisas completamente diferentes. A pessoa pode ser homossexual, mas ela continua sendo um homem que gosta, que sente atração por outro homem. uma mulher que sente atração por outra mulher não deixa de ser mulher. Ok? Então, eles têm que distorcer tudo. Então, só 0,02% das pessoas não se sentem confortáveis, a ponto de, por exemplo, querer fazer uma cirurgia. E aí, o que eles fazem? Eles usam essa minoria, que o discurso deles é sempre em prol da minoria, eles usam essa microminoria e querem pegar isso, esse fato, e transformar isso no ideal da sociedade. Então, a partir de agora, você não pode só aprender, ser educado em casa pelos seus pais a não discriminar uma pessoa. A gente aprende a não discriminar. Isso é questão de educação. E tem um detalhe, gente, a estranheza não é discriminação. Estranheza é assim, você vê uma coisa que você nunca viu e você, ué, ué, o que será isso? Então, quando você vê um transexual pela primeira vez, acontece, é normal você estranhar. Só que, se bobear, isso já é tido como um tremendo preconceito. Tem um caso aqui que a Cláudia conta de um filho, não sei se foi de uma empregada, não sei se não, era filho de empregada sua, de uma empregada Cláudia, que nunca tinha visto uma pessoa preta na vida, nunca tinha visto. E tem um dia, numa farmácia com a mãe, viu uma criancinha preta e aí virou para a mãe e falou assim, mãe, que isso? que isso? Um neném preto, que isso? Nunca tinha visto. Você vai dizer o quê? Essa criança é uma criança preconceitosa, essa mãe não sabe educar? Não, gente. Então, assim, a gente aprende, e essa é uma questão de você aprender a não ser, a não discriminar, a aceitar as diferenças, mas não é porque eu aceito a diferença que eu tenho que me tornar a diferença. Então, 0,02, guarda esse número, 0,02% da população se sente desconfortável e eles querem transformar todo o resto da sociedade nisso, nesse desconforto. Bom, aí voltando aqui, o que está acontecendo na educação? Tem um projeto de lei de uma pessoa querida por mim, especialmente querida por mim, Jean Wyllys. Adoro, adoro. Ó, gente, pô, o que é isso? Meu amigo, né? Está me devendo 40 mil reais, quero ver quando é que ele vai pagar. Não sei se você sabe, mas eu consegui condenar o Jean Wyllys na justiça e me pagar 40 mil por indenização por danos morais. Foi a primeira vez... Foi a primeira vez que o Jean Wyllys sofreu uma condenação. Primeira vez, né? Porque tinha vários ações que eu nunca tinha conseguido condenar. Eu, graças a Deus, e a minha advogada, Dênia, que foi fantástica. Tão incoerente que danos morais contra uma mulher. Está vendo? Danos morais a uma mulher. Exatamente. Pois é. Não, porque na CPI dos crimes cibernéticos eu descobri que meu discurso ofende as mulheres. meus vídeos ofendem as mulheres, né? Foi quando eu perguntei para aquela deputada Liz Portugal do PCdoB, né? Eu falei, mas, deputada, eu sou mulher, né? Aí eu falei, eu nasci, eu sou mulher, nascida mulher, né? Você não sabia ainda dizer, eu podia dizer, eu sou cis, né? Eu sou chique, né? Eu sou mulher, nascida mulher, como diz a Luana, para os meus cromossomos, a citei a Luana. Como é que os meus vídeos podem ofender as mulheres? Porque para eles, né? Quem fala contra a ideologia de gênero, e eu falo de boca cheia, contra, ofende as mulheres. Não, não ofende as mulheres, ofende a cabeça dos esquerdotatas. Não é? Então, tem esse projeto de lei do meu amigo João Willis e da Érica Cocay, outra que eu amo. Né? Outro dia, eu fui fazer um discurso lá no Congresso, no Plenário, e eu estava falando sobre, era viola, a Patrícia estava lá, discursou também. A gente foi falar sobre, era uma sessão, uma comissão de direitos humanos sobre violência contra a mulher. Aí fomos eu, a Patrícia Carla Zambelli, tocamos o terror lá, né? E o Jair Bolsonaro foi lá, e deu confusão naquele dia e tal. Mas, quando eu estava discursando e falando que não existe porcaria, nada disso, de violência contra a mulher, do jeito que eles pregam, e tal, 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 que, pelo contrário, que as medidas que eles adotam, que são medidas que deixam as mulheres mais inseguras e tudo mais, como querer desmilitarizar a polícia, acabar com a segurança, desarmar a população, isso é que deixa as mulheres numa posição frágil, a Érica Cocay, eu tenho, eu fiz um vídeo, ela ficou parada, ela chegou bem perto, ela saiu lá do lado esquerdo do auditório, veio para cá, porque a petesada, a esquerda do lado esquerdo, é mesmo dividido direita e esquerda, é impressionante, quem conhece o Congresso, o pessoal da esquerda fica do lado esquerdo, e o pessoal da direita, do lado direito. A gente estava falando do lado direito, ela saiu de lá, atravessou e ficou parada assim, encarando com cara de pitbull. Aí eu olhei, para não ficar ali interagindo com aquilo, aí desviei, olhei e continuei a falar. Então é outra amiga que eu amo. Então tem esse projeto dos dois, que fala a respeito aí da ideologia, dispõe sobre o direito à identidade de gênero e altera o artigo tal da lei, tarará. Aí lá pelas tantas, tem o artigo quinto lá, parágrafo, parágrafo primeiro, é artigo, não é quinto não, é o oitavo, que fala, gente, que a criança pode fazer uma operação de mudança de sexo sem autorização dos pais. Basta, criança, gente, basta a defensoria pública entrar com uma ação e o juiz defende, não interessa. Se o pai e a mãe não estão de acordo, azar o deles. A criança quer, porque, gente, na Austrália, eu estava vendo o Leão sobre isso, que tem criança de três anos e sendo submetida à cirurgia de mudança de sexo, porque os loucos dizem que essa criança não se sente no sexo dela. Uma criança de três anos. Então, eles já concluíram que aquela criança não se sente o sexo que ela tem, ela não tem nada a ver com a identidade dela, estão submetendo crianças de três anos à cirurgia de mudança de sexo. Pelo amor de Deus. E aí, no Brasil, o Jean Wyllys é o defensor dessa causa, ele é Érica Cocay. Então, é que a gente fala assim, ué, mas espera aí, Jean Wyllys, espera aí, Jean, Jean, espera aí. Mas, assim, com 17 anos, o pobrezinho ainda não sabe que ele matar alguém não pode, é crime. Ele ainda não consegue compreender com 17 anos que matar alguém não pode. É crime, é feio, não é educado, matar o outro. Mas, com 8 anos, ele já sabe que o menino já sabe que quer ser mulher? Mas, com 17, ele não sabe que não pode roubar, matar, estuprar? Nem coerente, não é? Mas, a coerência não é o forte da esquerda. Bom, só que, assim, como é que anda esse projeto? Nós olhamos hoje, no dia 3 de maio, ele teve um andamento, ele teve um parecer do relator que suprimiu essa parte que fala que com menos de 18 anos pode. Então, cirurgia de sexo só vai fazer nos órgãos públicos, então, é tudo bancado pelo SUS, a partir dos 18 anos, porque o SUS é a nossa medicina, a nossa saúde pública é muito legal, tem dinheiro suficiente para tratar quem tem câncer, quem está morrendo disso, morrendo daquilo, está sobrando dinheiro, médicos, instalações, então, vamos também custear mudança de sexo, cirurgia de mudança de sexo, está facinho. bom, mas existem outras ferramentas e aí vocês falaram da questão da linguagem aqui, a linguagem é uma ferramenta fundamental para a implementação da imeologia de gênero ou qualquer outra agenda da esquerda. Então, segundo George Orwell, a primeira, olha só, a primeira das tarefas revolucionárias do totalitarismo consistia em mudar a linguagem, manipulando o sentido das palavras com o duplo objetivo. Quais são os objetivos? Um, fornecer um modo de expressão para as ideias gerais e os costumes mentais dos devotos da nova ideologia. Tranquilo, isso a gente vê todos os dias. É copa, é copa, é copa, é copa, é copa, é copa, é copa. Primeiramente, fora a termo, eles saem repetindo tudo que nem os papagá, aquilo passou a ser verdade e aí o segundo termo. Tornar impossível qualquer outro modo de pensamento. Não é possível. se você pensa diferente deles, você é o quê? Nazista, fascista, homofóbico, xenofóbico, golpista, não passarão. Então, você é tudo isso se você não concorda com alguma ideia deles. Tá certo? Porque as ideias deles são lindas, inclusive a pluralidade das ideias é linda desde que você pense igual a eles. Eles defendem o pluralismo das ideias. Desde que você pense igual a eles. se você pensar diferente de cacete em você. Bom, então, a linguagem é muito importante. A gente tem que ficar atento. Tá aí, ó, ferramenta, né? Olha aí o zumbizinho. A gente, triste realidade, a gente vê o que está acontecendo nas escolas com essa ocupação, porque a ocupação é invasão. Nós temos que começar a usar os termos. Não temos que falar em ocupação, nós temos que chamar de invasão, que é o quê? Eles transformam tudo. Eles falam em democracia ações totalitárias, são chamadas de democracia. Então, é tudo errado. O feio é chamado de bonito, ser bonito é feio, porque agride quem é feio, né? Então, assim, daí vem de novo a questão da guerra cultural, que eles promoveram essa coisa de transformar o bonito no feio no ideal, e o bonito numa agressão ao feio, né? e por aí vai. Bom, chamar Maria do Rosário de feia já transformou o Bolsonaro em escutorador, né? Bom, então, assim, os zumbis, mas tem uma coisa, vamos ficar bem atentos. Hoje, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é pegar, por exemplo, uma notícia no nosso site, lá, o Fora Foro de São Paulo, tem isso. A gente usa muito isso. Tem uma pessoa que faz os vídeos legais, então, você coloca uma notícia e vai botando a legenda atrás falando a verdade sobre aquela mentira que está sendo contada na notícia. Então, tem aquela caneta desesquerdizadora, eu adoro aquilo ali também, é muito bacana e como é necessário. Então, olha só, imagina se algum petista vai falar assim, algum interesquerdista vai nessa ocupação dizer assim, o importante é salvar o partido e sabotar o governo. Mas e o Enem? O importante é salvar o partido e sabotar o governo? Eles não vão dizer. Eles vão dizer nós estamos lutando pela educação, aqui, porque vocês são os oprimidos, e por aí vai. Então, a gente tem que começar a olhar, gente, a verdade por trás da narrativa e não só olhar. Nós temos que ser propagadores dessa verdade. Não adianta só eu saber, eu tenho que me comunicar, eu tenho obrigação de comunicar para as pessoas isso, porque é a única maneira da gente formar uma sociedade mais consciente. Então, quando vocês descobriram que uma coisa vai, espalha, espalha mesmo. E as redes servem para isso, não é? Não fica só para você esse meme tão maravilhoso e diz tudo, vou guardar para mim. Não, espalha, põe na rede, põe no seu Face, no post, põe no WhatsApp, espalha, porque a gente precisa compartilhar. Isso é muito importante. Bom, outras ferramentas, os livros didáticos, não é, gente? Então, assim, agora em 2016, os livros didáticos obrigatoriamente estão vindo com a ideologia de gêmeo já a partir do primeiro ano. Primeiro ano. Gente, que idade tem uma criança que está no primeiro ano? Alex? Cinco, seis anos. Cinco, seis anos são no primeiro ano, né? Seu filhinho está aprendendo isso. Seu filhinho está aprendendo essas belezas aí. A gente faz uma carreta desespero de ser filhinho. É bom, é bom, né? Então, assim, olha o que Paulo Freire falou sobre a questão dos livros, né? Então, com o seu livro para crianças, Marcos Ribeiro ajuda a história. Fala do corpo sem pudores falsos, fala da boniteza do corpo, da gostosura do corpo, fala de como o corpo se gera no corpo e nasce do corpo. Livrinhos assim deveriam multiplicar-se e estão se multiplicando, infelizmente. Então, mamãe, como eu nasci, né? E aqui tem algumas coisinhas do mamãe, como eu nasci e eu acho interessante que eles falam assim, gente, ó, tudo isso que vocês estão aprendendo é muito importante uma coisa, que vocês não contem para os pais, está nos livros isso, ou as professoras mandando as tarefas de casa, não contem para os pais porque o adulto tem essa mania chata de dizer que essas coisas são proibidas, tá? Então, o adulto não entende, né? Então, não conta para a mamãe, não conta para o papai. aí de vez em quando uma criança conta, né? Aí a mãe vai lá desesperada no site, no Facebook da escola, assim, partindo, ah, o que eu achei, minha filha me contou, né? Então, tem isso, né? É impressionante. Aí, está vendo outras coisas aqui, né? Da diversidade, então, crianças aprendendo, pequenininhas, né? O que é homossexualismo, né? Aí vem falando as coisas assim, bissexualismo. Não, para quê? Para que um só também, né? Isso pode ser muito mais divertido. Dois, né? Eu vi uma vez uma propaganda que dizia o seguinte, bissexual é legal porque aumenta muito a sua possibilidade de não ficar em casa numa sexta-feira à noite. Aumenta as suas chances, né? Você tem muito mais opções. Achei bacana, achei bacana isso, gostei. Nossa, está aí o motivo. Está aí o motivo. Um motivo bacana, né? Assim como uma vez num site feminista desse totalmente pró-aborto, então, vinha todas as razões para você abortar. E uma delas, eu me lembro que era assim, que a criança atrapalha você sair no sábado à noite e que a vida sem criança é muito mais divertida. Então, aí, ó, exemplos de livros didáticos. Oi? Para quem combate o homicídio? É, não, mas aí, é, que besteira, né? Agora não é só o homicídio, a gente tem que combater também o feminicídio. Olha que lindo. Também, hein? Tem o feminicídio também. Oi? Oi? Gente, eu estou deixando só as perguntas para o final. Se puder, eu acho que fica mais organizado, pode ser? Eu já estou acabando aí, a gente vai para as perguntas. Então, assim, outras ferramentas, livros didáticos com modelos de família, né? Não tem nenhum modelo papai, mamãe, filhinho, não tem. Ou é uma mãe sozinha, ou é solteira, produção independente, ou são duas mulheres, ou são dois homens, ou a mãe com os avós, ou não sei o quê. Papai, mamãe, você não vai encontrar em nenhum livrinho. Outra ferramenta, atividades curriculares. Gente, isso é fantástico. Qual é esse dever de casa para criança de dez aninhos? O que é boquete? Como se faz sexo? A criança tem dez anos, tá? Fazer sexo dói. Como uma criança engravida? Como uma criança engravida. Se uma mulher fizer sexo com outra mulher, pode engravidar? É possível mais de duas pessoas fazerem sexo? Dever de casa de criança de dez anos, repito. O que é sexo anal? Como dois homens fazem sexo? Homens, eu não sei, mas o gaúcho, eu já sei. Como é que o gaúcho beija? Dizem que é assim. Não sei. Tem nenhum gaúcho aqui não, né? Pelo amor de Deus. Brincadeira! Brincadeira! Brincadeira, tá? É como o gaúcho beija quando está fazendo amor, né? Bom, olha só. Olha outras atividades. Olha aqui, gente. Oficina da Ciririca. Essa daí é da Universidade Federal de Ouro Preto. São Paulo também tem. Tem também? Ah, sabia que São Paulo não ia ficar atrás de Minas. Então, em Ouro Preto tem, mas São Paulo também. Olha esse outro cartaz que deve ter sido daqueles concursos que ganham prêmio. Olha que lindo. Lindo, né? Bonito? E essa suvaqueira cabeluda ainda está linda mesmo. Olha lá. Bom, atividades curriculares. Olha aqui, vários. Então, sempre todos os modelos de família. Então, eles mostram vários modelos e aí pede para a criança depois descrever como é a família dela. e a gente percebe essa coisa da ideologia também nefasta, né? Como, por exemplo, várias escolas, eu não sei, aqui em São Paulo, que já acabaram com o Dia dos Pais, Dia das Mães. Não pode ter. É dia da família. Porque alguma criança pode não ter pai, não tem mãe. Gente, olha a história do 0,02%. Então, e os que tem? Tem pai, tem mãe, tem tudo. Aí, olha só, gente, nas provas, olha o Enem, né? Eu achei bem bacana, assim, a proposta dessa foto aí, dessa pessoa, isso aqui é uma pessoa, né? Dá para a gente saber. Que, assim, aos que estão revoltados por Simone de Beauvoir ter caído no Enem, desejo que a redação seja sobre ideologia de gênero. Olha que bonito, né? A fátula. E a questão, vocês ficaram sabendo essa questão do Enem, né? Quem acompanha o Escola Sem Partido, o Escola Sem Partido, inclusive, entrou com uma ação civil pública contra o Enem, contra a redação do Enem, mas o juiz disse que ainda não tinha um ano de associação, não aceitou, ou seja, varreu para debaixo do tapete, não quis entrar na discussão, essa aqui é a verdade, tá? Então, tá lá, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico, define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. O que define é o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino. Não estou falando que vai ficando cada vez mais fácil, não é? Antigamente, você só olhava, tem pipi ou é menino, não tem é menino. Não, agora é muito mais fácil. Só você fazer essa avaliação, né? Gente, que gente louca. Meu bando de psicopatas. Bom, vamos lá. Avaliação de escolares nas provas também, né? Então, sempre as provas, eles pedindo que, aqui, ó, marque qual é a sua família, né? E avaliação escolar também, aqui um concurso de uma universidade em Alagoas, tá? Então, indiscutivelmente, há uma razão natural para que o sexo biológico e a liberdade de gênero estejam relacionados. É natural que o homem seja masculino e a mulher seja feminina? Você acha que isso é natural? Gente, se você responder que é natural, você vai ser reprovado. Deixa eu avisar. Porque a resposta certa não é essa. Tá bom? Hoje em dia, a gente vê nas escolas, os professores dão aula para os alunos assim, gente, ó, vou ensinar para vocês como passar no Enem. Aí ensina tudo, depois ele fala a verdade. Alguns professores que não são doutrinadores se dão a esse trabalho. Quer passar no Enem, você vai responder tal coisa. Mas o professor não está errado. Menino, cala a boca, você vai passar no Enem. Agora, se você quer saber a verdade, é assim. Ainda são alguns professores que fazem o. Outros ensinam aquilo como sendo a verdade mesmo, não só para passar no Enem. Olha que bonito no Pedro II, aquela escola onde os meninos agora usam saia, sabe, lá no Rio, que já foi, é uma escola, gente, que sempre foi uma escola conhecida pelo grau de excelência. Para vocês terem uma ideia, é uma escola estadual que está sob os cuidados da União, apesar de ser estadual, e está prevista na Constituição Federal. Olha a importância dessa escola. Hoje, os alunos lá estão brigando para poder usar saia. saia, né? E os professores tiraram, né, o gênero masculino, feminino, das provas, os cabeçalos da prova. Então, agora, você é um alunix, tá? Alunix. Você nem fala isso aí. Alunix. Tá? Então, agora, é isso que você é. Tá? Oi? É aquela escola que está exaltando o mau setor? É ela mesma. Quais são as consequências dessa ideologia de gênero? Então, primeira coisa, a Associação Americana de Pediatria, ela fulminou a ideologia de gênero, chamando isso de abuso infantil. Então, a gente precisa disseminar isso daqui. Tá? Precisa, gente. Então, são os fatos e não a ideologia o que determina a realidade. Mas, gente, pelo amor de Deus, para a esquerda, se os fatos não se conformam com a minha versão, com a minha visão do mundo, pior para os fatos. Não é isso? Então, a sexualidade humana é um traço biológico, binário, tá aqui. Isso não quer dizer que a minha orientação sexual tenha que ser sempre essa. Toda mulher tem que ser hétero, todo homem... Não, gente, deixa a pessoa ser feliz do jeito que ela quiser. Mas não queira convencer as nossas crianças que o ideal ou que o natural ou que o normal é você nascer sem ter uma identidade sexual. Isso é doente. Essa ideologia, ela é doente, ela é fruto de mentes doentes, ela é ensinada por professores doentes e todos com um propósito muito claro, de destruir a família e de fortalecer o Estado totalitário. Então, isso é grave, é grave, gravíssimo. E nós todos aqui temos obrigação de combater essa ideologia de gênero. Bom, e aqui estão, tem aqui, né, o relatório. Olha aquilo que eu falei do 0,02%. Bom, consequências também. No Reino Unido, eles constataram, olha só, que houve um aumento de mil por cento, mil por cento. o número de crianças em tratamento psicológico no Reino Unido. Porque as crianças estão ficando confusas. Elas não sabem mais quem elas... Gente, criança precisa de segurança. Quem, todos nós fomos crianças, talvez a gente não se lembre, mas quem é pai, mãe, já teve criança, o confeto sabe, a avô, a avó. Criança precisa de segurança. E aqui estão querendo tirar toda a segurança de uma criança. Porque se ela não sabe nem o que ela é, ela não sabe, mas não se é uma menina, um menino. Eu tenho uma amiga aqui de São Paulo, com o filho de três anos, começou a não querer mais ir para a escola. E aí, ela sempre conversava tudo com o filho. Ela falou, mas o que está acontecendo? Ele falou que a professora estava obrigando ele a brincar de boneca com as meninas e usar o banheiro das meninas. E proibindo ele de usar, de brincar de carrinho com os amiguinhos dele. Aí, ela ficou desesperada, louca, foi para a escola. que ela, felizmente, é uma pessoa valente, curiosa. Ela foi até a escola para falar com a professora. Que história é essa? Meu filho me falou isso. E a professora falou, mãe, seu filho é muito, está sendo, você não está educando o direito do seu filho. Como assim? O seu filho é muito preconceituoso. Ele não quer brincar de boneca com as meninas. Seu filho é machista. Mãe, mãe, você está educando mal. Então, a escola precisa interferir porque seu filho é machista. O menino de três anos era machista. A gente presta atenção. Aí, ela ligou, ela me ligou, contou essa história. Eu falei para ela falar com o Miguel na Jib. Ele tinha um formulário lá que levava para a escola dizendo que ia processar a escola, a diretora, a professora. Ela foi com o marido dela junto. Eles levaram. Aí, a professora, a diretora da escola ficou um pouco assustada com aquela reação. e, não, mãe, não é bem assim. Não sei o que. E resolveu deixar o filho em paz e ela disse que depois ela ia mudar o filho da escola. Mas ela não tinha condição de mudar naquele momento. Mas, olha o nível que a coisa chega. Então, a criança de três anos é machista porque não quer brincar de boneca, quer brincar de bola e carrinho com os amigos. Então, as crianças estão ficando perturbadas. Então, isso é extremamente danoso. E mais um detalhe agora. Olha só. assim, eu falei dos Estados Unidos e da Inglaterra, não posso deixar de mencionar aqui o Guilherme Shelby, procurador da República, que vocês devem conhecer, que faz um trabalho belíssimo contra a ideologia de gênero, a favor da verdade. Não é contra a ideologia de gênero, é a favor da verdade, é a favor da vida e da verdade. Então, aqui a gente cita a Sarah Winter também, que fez um trabalho sobre isso e o Guilherme Shelby, procurador da República. Então, o Brasil também tem na sociedade, nas instituições, pessoas que já estão se levantando e brigando pela saúde mental, física, mental das nossas crianças. Recentemente, um duríssimo golpe contra a ideologia de gênero nos países nórdicos. Gente, a Suécia, a Noruega são os países em que a ideologia de gênero mais foi propagada, difundida e nos quais o governo mais investiu nesse lixo. Milhões, milhões em recursos de pesquisas, isso e aquilo. E esse rapaz aqui, que é um comediante e várias outras coisas, ele resolveu levar a sério essa pesquisa. Tanto que é interessante que no videozinho que tem na internet, no YouTube, eu deixei o link aqui embaixo para vocês verem, ele chega para entrevistar as pessoas nesse centro de pesquisas de gênero e pensam que ele vai fazer uma gozação. Ele chega para entrevistar e fala, não, gente, é sério, porque ele é um comediante. E aí ele começa a perguntar para as pessoas, os pesquisadores e tal. E depois ele leva essas pesquisas para fora da Noruega, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para cientistas. E lá eles destroem a ideologia de gênero. Eles mostram que todas aquelas conclusões, tudo que ele falava era tudo mentira da mais barata. e então ele levou essa pesquisa de volta para a Noruega, o resultado do trabalho dele. E o que está acontecendo? A Noruega resolveu agora parar de investir os milhões de euros que vêm investindo nessas pesquisas, nessa ideologia. E porque aconteceu uma coisa muito interessante também. Eles descobriram que por mais que eles tivessem investido na igualdade, então, mulheres são absolutamente iguais, mulheres e homens devem ter as mesmas profissões, isso e aquilo. Eles viram que depois de um tempo, o que acontecia? Então, eles faziam uma propaganda danada disso. Depois de pouco tempo, o governo tentando conseguir um enfermeiro. Eu preciso contratar um enfermeiro. Não tinha, só tinha enfermeira. Só a mulher se interessava por ser enfermeira. Era raríssimo um homem. Eu preciso de um engenheiro civil, engenheiro, quero um engenheiro civil. Não aparecia. Aparecia homem. Então, eles iam perceber assim, caramba, por mais que eles tentem, existe uma coisa que fala mais alto, que é a natureza. que são as tendências. Não é? Não quer dizer que a mulher deva ser impedida de ser engenheira e o homem diz, não, mas deixa as pessoas livres para elas decidirem e você vai ter mulheres que vão ser engenheiras civis, um homem ou outro vai querer ser enfermeiro, mas não queira forçar que seja 50-50. Não vai ser. E aí, sabe o que eles fizeram na Noruega, gente? Presta atenção na loucura, o grau da loucura. Eles colocaram dois anos de licença maternidade, não é essa loucura. Eles colocaram dois anos da licença maternidade. E aí, as pessoas podiam decidir como seria, quem ia tirar a licença maternidade o tempo que quisesse, o pai, a mãe, qualquer um dos dois podia. Aí, o que acontecia? Só as mulheres estavam ficando em casa com os bebês e os homens preferindo ir trabalhar, as mulheres preferindo ficar em casa com os bebês. Aí, o governo achou que isso não estava bom. Não, espera aí. Então, nós vamos fazer o seguinte, pelo menos seis meses, pelo menos seis meses, os homens têm que ficar em casa. Que história é essa? Aí, tá bom, né? Começaram os homens a ficar seis meses. Aí, depois, eles começaram a querer forçar há um ano, porque era obrigatório não ficar seis meses, mas o outro tempo, o outro ano e meio, era a mulher que ficava. O governo nos conformou que isso tem que ser igual. Então, foi assim, deixa as pessoas decidirem o Estado totalitário é isso, que é mandar na sua vontade. Então, se ele quer dar uma licença de dois anos em benefício da criança, deixa que os pais se acomodem. Pode ser que, numa família ou outra, o pai prefira ficar em casa os dois anos, enquanto a mãe trabalha. Se isso acontecer, ok, ótimo, deixa que cada família se resolve. Mas, não, eles ficaram inconformados porque eles queriam impor, que tinha que ser metade ou metade. Não adianta. O natural é o que acontece. se as pessoas ficarem livres para decidir. E o Estado totalitário não suporta que as pessoas sigam a sua vontade, as suas tendências e a sua natureza, porque isso vai contra a ideologia psicopata deles. Bom, então, vale a pena vocês olharem, entrarem nesse link e verem esse vídeo fantástico. E aqui, assim, também assim, olha só, a ideologia de gênero é bom vocês também acessarem essa cartilha. cartilha reações. Nós estamos aqui, gente, porque nós estamos reagindo a isso. Vocês estão aqui assistindo uma palestra sobre ideologia de gênero e eu estou aqui fazendo essa palestra com a Cláudia porque nós estamos reagindo a isso, nós não queremos. E a esquerda, gente, durante décadas, nadou de braçada, fez o que quis nesse país e não houve reação, não houve a menor reação. Aí nós começamos a reagir, eles estão que nem barata ponta, ratos saindo de esgoto, alguém trouxe um ratinho aí, são os esquerdistas saindo de esgoto aí, gente. É isso, eles estão desesperados. Eu vi isso acontecer no Congresso quando somente os esquerdinhas iam para as galerias para aplaudir os projetos da esquerda e gritar contra, você ferrar contra o que fosse contrário ao ideal deles. De repente, nós começamos a tomar as galerias do Congresso. E o que aconteceu? Os parlamentares ficam doidos, eles não aguentam com a gente. Então, agora é proibido subir na galeria, eles fecham o Congresso, gente, cada dia que a gente vai entrar lá é mais difícil, dá um inferno entrar no Congresso, tem que ter, às vezes, um deputado em te buscar na portaria. Por quê? Porque eles não estavam acostumados, eles não contavam com a gente, eles não contavam com a sociedade, eles não contavam comigo, com você, com a Cláudia, com as pessoas que não estão aqui, mas que estão no Facebook, que estão na internet, estão lutando, nossos amigos ativistas pelo Brasil inteiro. Eles não contavam com a gente, eles estão perdidos. Esse é o momento de a gente bater mais forte, enquanto eles estão perdidos, desnorteados. Nós temos que saber aproveitar esse momento, esse momento, em que a gente, o barco do Brasil saiu daqui, o navio, está caminhando para cá e nós estamos num ponto em que eles estão loucos, perdidos, desorientados, não sabem o que fazer com a gente. Então, como eles não sabem, eles dão porrada. É muita coisa, não é, Leandro? que eles sabem fazer com a gente. Então, bom, faça a sua parte, ajude na conscientização desse risco que é imenso. É o risco da gente perder os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, a gente perder a nossa nação, a gente perder, porque país, país, tudo bem, tem país já, mas existe uma coisa chamada nação. Então, nós estamos construindo uma nação e nós não podemos perder isso. e uma nação você não constrói baseada na mentira, baseada na psicopatia. Você constrói uma nação baseada na ligação entre as pessoas, na empatia, em propósitos comuns e propósitos comuns só podem surgir, gente, de propósitos verdadeiros que nascem da nossa consciência. Bom, então, essas são as reações que a gente deve ter, propagar. E aí, a gente chegou à seguinte conclusão. Gente, eu cresci achando que essa família era esquisita, a família Adams é que era estranha. As famílias que estão me propondo agora são muito mais estranhas, muito mais estranhas. Essa agora ficou fichinha, não é verdade? Bons tempos em que a família Adams é que era esquisita. Qual o remédio para isso? Vocês estão vendo aí? Sou professora e vou falar de gênero para seu filho e sua filha. Olha isso, gente. Esse povo não para, não. Nada os detém. Eles são audazes, arrogantes, psicopatas, loucos. Então, tem a lei, a Constituição que impede que eles façam isso e eles vão com cartaz e postam os cartazes no Facebook. Eles não têm medo. Eu sou professora e vou doutrinar seu filho, sua filha, sim, vou ensinar ideologia de gênero. Vai? Será que vai? Nós vamos deixar? Eles não contavam para a gente, mas nós estamos aqui. Então, gente, juntem-se a nós nessa luta. Eu tenho certeza que vocês já estão conosco nessa luta, nós estamos juntos, mas eu quero que vocês levem isso para que mais pessoas se juntem. Nós temos aqui o Instituto Resgata Brasil, o Escola Sem Partido, o Direito São Paulo, o Direito à Fortaleza, eu fui lá fazer palestra, nós temos milhares de, assim, são muitos, milhares, exageram, milhares de pessoas, milhões de pessoas e centenas de grupos, pequenos grupos que a gente nem ouviu falar, mas que estão unidos, junto com a gente, nessa batalha, pelas nossas famílias, por essa nação, pela verdadeira liberdade, pelo nosso direito de sermos felizes e de vivermos em paz, só calando, essa psicopatia coletiva que queremos impor, só a gente barrando isso é que a gente vai ter paz e felicidade, mas, se você quer paz, prepare-se para a guerra, não é isso que se diz? Nós temos que lutar. Todos os dias, e não tem horário de expediente, não, gente, é todo dia, a qualquer hora, tá bom? Gente, muito graças, a gente sabe que esse projeto dessa esquerda criminosa, que eu chamo de esquerda criminosa, quem me acompanha no Face, assim, sabe? Apesar de ser pleonasmo, falar esquerda criminosa, eu gosto de falar esquerda criminosa, isso é um projeto de quem os financia, na ideologia de gênero, que o objetivo, além de destruir a família, é acabar com a, reduzir a população mundial, a gente sabe disso, e quem os financia? Esses banqueiros que ganham muito mais dinheiro com a esquerda no poder, não é verdade? Não é verdade? Com certeza. Então, é assim, a gente também tem que abrir os olhos para isso, porque esses caras não estão sozinhos, se bem que agora houve um racha, quem conhece muito geopolítica fala que houve um racha ali, mas esse projeto de poder tem que ser interrompido, e a minha pergunta que eu ia falar para você era essa, o que você acha que o cidadão comum tem que fazer diariamente para lutar contra isso? Vai, uma dica, alguma coisa, protestar e não fez? Na verdade, nós aqui já estamos fazendo, e o cidadão comum, eu acho assim, cabe, eu acho que a gente pode ajudar o cidadão comum a encontrar uma forma de participar, foi com esse intuito que eu fundei, junto com a Cláudia e meus filhos, no Instituto Resgata Brasil, para a gente ajudar as pessoas que não sabem o que fazer. Tá, eu quero ajudar, mas como? Então, assim, se filia aqui, participa com a gente, o que você pode, como você pode nos ajudar? Então, eu acho assim, primeira coisa, especificamente com a questão da ideologia de gênero, pais e mães se conscientizarem que a educação cabe aos pais e não ao Estado. Infelizmente, a gente percebe que no Brasil, até por uma falta de educação, de cultura, as pessoas acham que a educação compete ao Estado. Então, primeira coisa, as pessoas têm que compreender que o responsável pela educação são os pais. O Estado não é. Então, por exemplo, eu tenho amigos que já estão fazendo homeschooling. Dá um trabalho danado, mas eles estão fazendo e os filhos deles estão ficando livres disso. Então, a gente precisa começar a se mobilizar e ver. Nem todo mundo vai poder fazer homeschooling. É muito complicado quando pai e mãe trabalham fora, dependem disso para a família poder sobreviver, tá? Mas a gente pode ir alertando as pessoas e, de alguma forma, oferecendo para as pessoas uma forma delas nos ajudarem que elas não precisam ficar o dia inteiro em função disso. Então, você fala para uma pessoa que você pode me ajudar durante duas horas por semana, por exemplo, me ajudando a fazer uma pesquisa sobre tal coisa, entendeu? Então, a gente pode e deve mobilizar a sociedade. Eu estava pensando aqui enquanto estava ouvindo você falar. uma vez que o judiciário está aparelhado, a maioria das escolas públicas tem um viés esquerdista. Dificilmente o pai e a mãe conseguem aplicar a educação domiciliar para os seus filhos. Como é que eles podem proceder quando eles começarem a se sentir cercados por isso? Eles já contam hoje com uma estrutura do Escola Sem Partido, que há pouco tempo atrás não existia. a gente estava à deriva. Hoje você tem, por exemplo, o Escola Sem Partido já trabalhando em outra. O Escola Sem Partido conseguiu algo incrível, que é mobilizar a sociedade e o Congresso Nacional e as câmaras de vereadores e as assembleias legislativas que estão produzindo leis nesse sentido. E essa guerra que está nas escolas, essas ocupações, gente, isso é por causa do Escola Sem Partido. É por causa do Escola Sem Partido, essa guerra. Porque nós fomos nós fomos no ponto. É a bala de prata que vai ferir de morte a esquerda. É o Escola Sem Partido. Porque ele já, alguém já disse, não vamos ganhar, não vamos invadir os quartéis, vamos invadir as escolas, que é por lá que a esquerda vai continuar, ou pretende continuar, o seu poder, o seu projeto de poder, não nos quartéis. Então, como o Marcelo falou, o mundo é outro, não dá para falar em intervenção, muda tudo. É outra história, é outra realidade. E nem eles estão tentando tomar os quartéis, eles estão tentando tomar as escolas e nós estamos lá para defender. Então, as pessoas podem se valer. Do Escola Sem Partido, do direito a São Paulo, porque vocês estão nessa causa. Então, vocês têm que propagar isso para as pessoas. Está com um problema, viu que o seu filho está sendo para... Me procura, procura o direito a São Paulo, procura o Escola Sem Partido. Nós estamos aqui para isso, para sermos um apoio para a sociedade, porque sozinha é muito difícil. Então, nós estamos nos unindo para que a gente possa servir de apoio para as pessoas. Bia, muito boa noite, é um prazer muito grande. Nós aqui todos somos de movimento de rua e por isso derrubamos o PT e a sua ideologia está indo ralo abaixo. Agora, o seguinte, várias organizações já citadas aí por você vão fazer essa pressão, essa grande pressão para que haja essa mudança. Mas o ministro da educação, qual que é o papel dele? Nós não temos que pressionar o ministro da educação para que ele pressione o governo estadual, a prefeitura, para que haja essa mudança, para que ele ajude nessa mudança? Olha, eu vou te falar uma coisa, eu estive com o ministro da educação já duas vezes, inclusive numa delas falando sobre escola sem partido, a outra foi agora na gravação com o pessoal do Brasil Paranelo. Eu te digo o seguinte, não espere isso do ministro da educação, ele não vai tomar nenhum partido com relação a isso, e ele já falou que ele tem que se manter neutro e ele disse assim, vocês têm que continuar fazendo o que vocês estão fazendo, mas eu como ministro tenho que ser neutro, senão a reação vai ser muito mais violenta. Se eu digo que eu apoio o Escola Sem Partido, a reação vai ser imensa, e ele nem disse que apoia e a reação já foi imensa. Fui lá com o Alexandre Frota, que foi comigo lá e virou aquela confusão toda, como se o Alexandre Frota fosse o garoto da propaganda da Escola Sem Partido ou até o idealizador, não tem nada disso. Então, não conte com o ministro da educação para isso, mas hoje eu vi que o ministro deu um ultimato para as pessoas que estão ocupando as escolas, elas têm até meia-noite de hoje para sair, e isso é o mínimo que ele tinha que fazer, já tinha que ter feito há muito tempo, mas pelo menos agora ele fez. Então, a gente tem que pressionar também o ministro, mas saber que como ministro ele não pode adotar uma posição clara de um dos lados, mas ele mesmo disse, vocês têm que continuar fazendo esse papel, a gente vai conseguir isso no legislativo e na sociedade. já em 300 escolas o Enem vai ser adiado. Prejuízos aí, são os prejuízos dessa guerra. E a gente tem que lembrar também que ele mandou embora o Adolfo Saxida, depois que foi colocado que ele era pró-escola sem partido. É verdade. A gente tem que ser justa, só para quem está, essa batalha aqui em São Paulo está muito forte contra a ideologia de gênero. Nós lutamos na Câmara, na Câmara Municipal, ganhamos, conseguimos virar o placar e agora a próxima legislatura tem mais vereadores ainda contra a ideologia de gênero. Tem vereadores em vários partidos que são contra e um dos vereadores, eu não sou do partido dele, então não estou, é o Ricardo Nunes. E ele tem, inclusive, sido processado, tem movimento contra ele por conta da luta contra a ideologia de gênero. Então, por favor, se tiver alguma coisa de ideologia de gênero, encaminhe para o Ricardo Nunes. Ele está tomando medidas, inclusive, administrativas. Nós temos sempre que lembrar que a sociedade é feita de indivíduos, nós somos os indivíduos e nós levamos o barco para frente. Obrigada, Bia, suas palestras são sempre maravilhosas. Eu queria só completar com o que você falou esse negócio do Adolfo Saxida, dizer que realmente o Mendonça, Filho, o ministro da Educação, ele, para mim, foi uma grande decepção como ministro, porque ele, como líder do DEM, ele foi uma das pessoas que mais batalhou junto com a gente a questão do impeachment e tudo mais, era uma oposição forte e, como ministro, ele, para mim, tem deixado muito a desejar. Mas eu já entendi isso e não vou ficar cobrando dele esse tipo de coisa, porque ele já deu o recado que ele tem que ser neutro, pelo menos, ele tem que aparecer neutro, que parecer neutro. Mas eu não conto com ele. Bia, eu quero agradecer em nome de toda a direita de São Paulo a sua participação. Pena que o horário está encerrando, 10 horas eles apagam as luzes aqui, então, a gente tem que encerrar. Então, gente, mais uma vez, vamos dar uma salva de palmas para a Bia. Queremos agradecer não só a palestra em si, mas por todo o trabalho que você tem realizado, nós temos acompanhado já há muito tempo, a sua participação, tanto lá no Congresso, pelo esse ativismo representando a gente mesmo, então, todas as vezes, tudo o que você fez, eu me senti representado e, com certeza, toda a galera aqui também se sentiu representada por você. Então, muito obrigado por ter vindo lá de Brasília, eu sei que é um esforço isso, mas, com certeza, a gente aqui está saindo bem enriquecido, ganhamos muito com a tua presença aqui, muito obrigado. Todo mundo conseguiu escolher já o seu gênero, eu espero que vocês saiam com algo assim, consigam definir, conseguido definir. Tinha vários à disposição, sejam livres, para escolher. Legal, legal.